muito bom dia o pessoal do canal Paulo Monarit News temos hoje o dia três dos sete né pô três dos sete nessa segunda-feira bonita ensolarada em Xenxerê tempo esquentou uma semana ótima aí né tudo indica que vamos ter muita chuva né pô tem pra lá pra ele ficar pro outro lado né aqui tem índio ó não pra ele pra ele tudo indica que vai ter vamos ter bastante chuva né bota pra ele lá o falador ele vai entrar no outro lado lá vamos mudar da esquerda pra direita um pouco aqui é o Trint chegando aí tá ele e os seus bonecos né suas bonecas né o homem é de boneca não é fácil do seu trinite e aí Paul tudo bem tudo tranquilo graças a Deus é pois é aconteceu uma coisa meio chata né um amigo nosso convidou pra mim lá num lugar lá né cara não vamos dizer nada né foi lá pra filmar e a mulher não quis que você filmasse lá e o cara me convidou pra filmar tava botando as placas lá e disse ó Paulo vem filmar aqui certas coisas aí né esse aniversário certas coisas aí que não dá pra entender aí como você tava por lá mas filma lá no aniversário os queridos voltaram que bom mas tudo certo né nós temos sempre matéria igual sobrando matéria aí tô chorando de manhã opa que legal tudo certo obrigado chapéu voltou opa novas figurações nova diretora Bernadette de onde é que vem a Bernadette bolinha essa aqui na região né proibido empregar pessoas de São Paulo não queremos chegar né vai sair de 13 tilha 13 tilha 13 tilha é onde muito obrigado bem-vindo a loira não sei já quero dizer a senhora que é proibido de mini saia e de gota mas ela tá de mini saia foi falado isso eu não sei a senhora que não pode trabalhar com de gota e nem coisa curta que nosso canal é muito sério tu avisou essa mulher ou não é Bernadette pra ver quantos dias vai me aguentar aqui quem contratou foi o Paulo aí Paulo por gentileza contrate pessoas de xanchê por gentileza chega vem paulista vem um que ficou um dia né e aquele da rede tv obrigado pelos meus bichinhos sumiu da rede tv obrigado a lavanderia universo que lava os meus bichinhos né como é que eu não da minha amiga como é que eu não falo na nossa amiga lá por gentileza que é casado com meu amigo Rui Pimentel diga o nome dela eu desafio o senhor a dizer a diretora da lavanderia universo eu desafio vou ficar no google o cara falou outro dia ontem ele falou o cara disse que me mata de rir porque cada vez que o cliente dizia vou ficar no google vou ficar no google como se fosse o google ou mas o google é o meu melhor amigo ele não me trai cuidado você com os teus amigos cuidado hoje teu amigo bolinha amanhã é o maior cagueta e teu maior inimigo sim hoje o teu amigo de repente daqui 10 anos é o teu maior inimigo e falando nisso né soube de fonte fide digna que o bolinha anda fazendo festas na casa dele opa vários almoços jantares etc e não anda convidando nenhum da patotinha faz bem só convida só mulher certíssimo bolinha o que vai convidar homem pra festa esquema dele cara Zé foi lá na segunda feira inclusive fazer almoços jantar jantar na casa dele de segunda feira o cara come churrasco de segunda feira pensa quem come churrasco de segunda feira e na quarta feira eu como três vezes por semana eu faço churrasquinho por isso que ele não aparece por ai então eu to dizendo gente não sei se eu sair a noite essa noite trabalhar né como é que é o nome caguete caguete é uma coisa e caguete de caguetar eu caguetei e vós caguetarei ele caguetou tu é um cagueta ele é um cagueta falando em cagueta eu quero falar é o seguinte uma coisa séria agora quer trabalhar alô você que é um consultor de consórcio você pode trabalhar em uma empresa muito bacana que é a Demicom olha aqui ó vou mostrar aos senhores alô você que quer ser um consultor de consórcio a Demicom está contratando pessoas de xixi gostaram da ideia? tu pode ligar pro Lucas e pra Roberta quer trabalhar? consultor de consórcio é muito bacana a Demicom fica onde bolinha? a Demicom fica ali do lado do Joaquim Nabuco em frente do Joaquim Nabuco o pessoal o Lucas o Negão a Roberta o Lucas o Negão o Negão o Negão o Negão o Negão vou dar o telefone aí da turma você pode ligar lá se você quiser trabalhar com consultor é uma empresa bacana a Demicom com sócios e também tem investimentos por exemplo tu quer 36 mil reais de 36 a 2 milhão meu ursinho eu quero dizer que a nossa audiência não tem ninguém aqui não estou vendo nada de relógio aqui pois é três patentes e nem a Balmerize que é viciada no canal tem umas que são viciadas no canal e nem um teco né na plataforma então olha aqui você vai ligar aqui pra Demicom e você pode ser contratado 9940 9575 ou 9959 1392 muito bacana uma empresa séria está muito tempo no mercado ó a Demicom aí bacana aí a Demicom e a LIT informática bolinha fala aí do Diego aí da turma a LIT informática o telefone 34 41 74 0 não a LIT não a LIT é 34 33 39 48 né e eles fazem o que vão na casa do cara vão ir na casa do cara se precisou uma câmera de segurança legal tudo informático vai e fala com o pessoal da LIT informática o Diego o pessoal todo aí né é eles vão na sua casa o técnico vai de repente nem precisa levar a máquina arruma lá mesmo lá mesmo isso que é bacana hein e é meganete nosso amigo liandrei 34 41 74 00 sinal bacana grande sinal liandrei hein olha aqui empresa daqui a muitos e muitos anos é meganete liandrei é cabo é fibra ótica semente cereais só tem um nome como é que é o nome bordo luso que leva o brasil e o mundo se você precisar comprar cereais aí pra plantar na sua lavoura fala com o bruno e também quiser vender sua safra fala com o brunão aí que você será bem atendido né e outra coisa quer trabalhar o bolinho já vai dar o telefone quer trabalhar em uma maior organização que leva o nosso mundo inteiro 34 41 62 00 né liga lá porque de repente você pode trabalhar nas fazendas você pode trabalhar nas cooperativas você pode trabalhar no escritório é vários vários departamentos e esse rapaz dá emprego pra muita gente né e também empório do pão jurandina marizana e a bruno 34 33 50 32 se precisar aí é festa baile casamento aniversário pizza e metro final de semana aí tudo que tu precisar aí também quer dar café pros seus funcionários as suas firmas e fala com o pessoal da empório do pão eles levam levam lá na sua casa na residência dá o telefone aí mesmo trinta e quatro trinta e três cinquenta trinta e dois entenderam a história eu quero seis salgadinhos eu quero tudo né tudo que precisar aí bolo, torta e refrigerante também meu amigo refrigerante tem agora tu chega lá só ligou quer trezentas peças tem até quantas peças até mil se quiser mil peças se quiser aí não tem problema nenhum então quando ele for vovô de novo vamos fazer né o vovô lembra que é vovô o rapaz né centro hotel bruno e opancho trinta e quatro quarenta e um cinquenta e nove zero zero que vão estar lá essa semana falando com o seu pão vamo lá tomar um cafezinho com o seu pão ah dois idosos jogando em cadernos a fora é porque meus caras conversaram comigo que ia tomar uma sopa lá fui só eu lá de noite não apareceu ninguém ah tu foi mas não filmou né não tu vai e não filma né vamo lá pra tomar mas não legal cinco dias cinco dias ai 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 setenta e uma pessoas presas aqui em Chapecó em Chapecó é uma operação chamada de pronto seguro setenta e uma pessoas presas apreendido mais de cento e sessenta quilos de drogas nove armas de fogo setecentos e sessenta e quatro munições mais ou menos cento e cinquenta policiais de delegacias de chancherê São Lourenço aí vai né todos prendendo e impondo um prejuízo de mais de duzentos e cinquenta mil mil reais a todas essas essas grandes aí né parabéns ao pessoal da DIFROM parabéns ao nosso nosso delegado comando aí Calfas Calfas Fernando Calfas não e aqui tá legal tu viu que deu uma limpada na frente dos bancos aqui a policiagem aqui o setor de investigação aqui é o que mais prende no estado era a quinta eu acho que somos a terceira a prefeitura começou com a campanha aí bolinha e trinta boa do bem estar a todos os chancherenses é boa é a maior riqueza de nossa terra o que que vão fazer por nós tudo tudo é tudo que eu digo ajudando as pessoas com a saúde com o melhor procurando trabalho procurando seu espaço seu tendo um dia alegre tendo um mês alegre uma semana alegre tendo os finais de semana onde possa fazer fazer todo tipo de caminhada corrida bicicleta eu acho que é esse tipo de incentivo que tem que ser feito chancherê melhorando sempre as condições de trabalho e as condições de vivência no nosso município parabéns aí é mais uma campanha do município de chancherê o bem estar como é que disseram aqui o bem estar o bem estar de todos os chancherenses é a maior riqueza de nossa terra notícias nacionais o Jair Messias Bolsonaro ex-presidente da república oito anos não pode concorrer é a nova nacional tem recurso tem recurso mas vai ter que ir pra segunda e pra terceira que tá chobolinha oito anos sem concorrer é por aí filho as políticas nacionais qual é mais uma do globo? a farmácias de plantão farmácias de chancherê farmácia Iliafarma e farmácia famibred 2 são as farmácias de plantão que começaram sábado à tarde e vão até sexta-feira são três farmácias sempre em chancherê super importante a gente divulgar as farmácias de plantão canal Paulo Monerete todo sábado de tarde informa as farmácias de plantão é e a Casas Glória mesa, cama e o que bolinha? cama, mesa e banha nossa amiga Eva Nilce né onde é que é a Casas Glória? Casas Glória inocentos cidade em frente a Selipan ali né que cama agora no inverno aí tu viu o cedredom tem que filmar de novo mostrar são leves e muito quentinhos são térmicos né cara térmicos é a Casas Glória que número que é? Casas Glória o telefone tá errado trinta e três quatro quatro zero nove oito sete e o espaço um fecho quer dizer que agora chegou jaqueta de couro lá fala do espaço um fecho aí o espaço um fecho tá com muitas novidades aí agora aí você aí que pessoal aí que chegou inverno dá uma esfriada dá uma esquentada uma botinha aí você vem aí na espaço um fecho fala com o pessoal aí da espaço um fecho a Xana que você será muito bem atendido né espaço um fecho verdade ó Josi Levanda a Xana aí todo mundo aí do pessoal da espaço um fecho né cara agradecendo os seus cinquenta colaboradores muito obrigada veja bem ótica fala meu que ótica joalheria da bracinha bonita loja nossa amiga Mari Nilson telefone trinta e quatro trinta e três vinte e nove e cinquenta e seis ali do lado da praça tudo tira a dente né cara tudo que tu precisar em termos aí de gargantilha raibãs joia não é raibã é óculos é óculos tudo que tu precisar ali você vai ali na ótica veja bem né olha aqui cara pode falar aí Rita Cardi a dente cardiológica do André Martins ele está nos agraciando com um procedimento totalmente grátis de coração tá desde esteira e outros aparelhagens novas que ele comprou tá em torno mais de mil e setecentos reais esse procedimento vai ser feito apenas coloca ali eu quero participar do sorteio Vita Cardi eu quero participar do sorteio Vita Cardi já tem mais de cem pessoas já concorrendo a esse sorteio que a gente vai fazer daqui mais ou menos um mês obrigado aí doutor André pela colaboração só entrar no canal quero participar do sorteio Vita Cardi do André Martins Vita Cardi e já tá valendo né e nós vamos acompanhar essa bateria de exames e mostrar pras pessoas como faz um exame de cardiologia com um profissional de ponta que é de Xancherê se chama doutor André Martins tem o telefone aí do negócio cara outra coisa eu quero dizer pra vocês uma coisa que a Câmara Municipal de Xancherê então fala do telefone então é o telefone da Vita Cardi é 999 20 36 36 ali no Policenter vou falar pra vocês que nós começamos o mês de Julho hoje é dia 3 de Julho 3 de Julho 3 de Julho e começa também as sessões da Câmara boa 10, 12, 17, 19, 24 e 26 hoje tem? super importante não, dia 10 dia 10 dia 10, 12, 17, 19, 24 e 26 um abraço ao Serginho todos os vereadores são convidados a dar entrevista a nossa plataforma um abraço ao Cidão um abraço pro senhor Alessandro vamos lá Ivan Marques todos dentinho Cidão Cabo dentinho obrigado gente, obrigado pelo apoio grandes vereadores todos fazem a diferença Ivan Marques também tem falado muito bem do nosso canal todos outro dia quando o Trint estava lá e depois o Trint deu uma saidinha eles falaram o Trint estava aí a gente quer agradecer é verdade foi bem legal, bem legal mesmo é que a situação nossa é diferente que os outros a gente vai pra trabalhar né não ficam pra estar puxando o saco os outros nem comendo e bebendo como alguns da concorrência fazem ficam até o final puxando o saco e comendo turma as dragas o que que vai ter no Tick House dia 22? Tick House vai ter acústico e volvulado no clube é cheio e cheio então falamos com o pessoal ontem lá no Parque da Fêmea né Paulo estava com uma Kombi lá vendendo muitos ingressos né opa e também assim ó primeiro e segundo lote já foi pessoal o terceiro lote já está pela metade então você aproveita vai ali no Tick House faça a sua reserva do seu ingresso porque chegar no dia você não vai conseguir assistir acústico e volvulado né Paulo um rock bem um rock bem paureira né nos anos 80, 2000 aí muito bom né vamos entrevistar os garotos aí é isso aí outra coisa nós estamos fazendo espolete, beat show em Changerê dia 20 a 23 de julho 20 a 23 de julho vai ter a espolete aqui no Espaço Fêmea inclusive nós estivemos lá no Espaço Fêmea e eu bolinha de manhã no domingo né alguém ficou de tarde mas o rapaz dormiu ninguém manda mensagem o diretor não manda mensagem ele não olha a mensagem diz que nós que não lê a mensagem mas tudo bem teve um festeiro bem legal lá no Espaço Fêmea e como é legal que o pessoal use aquele espaço né use aquele espaço trabalhe com aquele espaço e deu gente como é que foi eu estava sabendo não do tráfego tem um que vai ser pago agora aí 30 contas isso é gratuito era pago esse? esse era 20 contas tem que pagar? é bastante né recomendo as pessoas que eu acho que tem que fazer o que tu acha? só que aí é aí tinha apresentação mas quando é público um outro negócio tudo bem pago já a população e bote ônibus no centro da cidade vamos falar em logística? bastante gente reclamando vamos falar em logística? olha aqui para garantir que dê sucesso o negócio opinião minha eu sou homem que viajo né não nasci de touca touca eu boto agora né olha aqui ônibus no centro da cidade como faz concórdia e liberado é uma opinião minha tudo bem não precisa trazer shows nacional traz local economizei gratuito e ônibus dá para si não lota mais o negócio? sugestões? olha aí gente nós vamos ter pizza aqui no bairro São Pedro né comunidade São Pedro R$ 35,00 nesse final de semana tá? é... dia 8 do 7 a partir das 10 às 16 horas vários tipos de pizza a R$ 35,00 fala aí bolinha antes que eu comente mais um emeceu eu peço ao seu amigo Cristiano o telefone é 999-410824 tudo que precisar aí peças de peças para o seu carro pra sua tudo que tu precisar aí lataria tudo fala aí com o Cris lá for peça pequena já pega a moto e já leva já leva na hora é... pega a caminhonete tem uma caminhonete só pra fazer isso dela entrega né e tem uma coisa legal do whatsapp você manda a peça lá o Cris já vê e já manda tira foto ali da... já manda pro Cris manda pra ele né é questão de meia hora tá lá a sua peça lá né MC Autopeça nosso amigo Cristiano aí chega no trevo do caralho cem metros que desce pra Fê meia esquerda e já MC Autopeça e Arno Multimarca do nosso amigo Leandro telefone 9 8809 79 69 que sábado tava com uma grande promoção da BV ali né opa legal Arno Multimarca pra financiar o automóvel pra financiar os automóveis é uma galera e Daniel Brechó telefone 999 26 16 84 e também Império papel de parede Taís e a Juliana telefone 34 33 60 49 ali na frente ali do lado da... Tique House né deixa eu falar pra vocês uma coisa gente ó vai ter o Brechó Solidário novamente do Laços e Afetos sempre é um sucesso boa Laços e Afetos com roupas novas semi-novas calçados roupas mesa banho utensílios domésticos data dia sete 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 agora é quinta-feira começa quinta-feira das oito e vai até o sábado quinta, sexta dia sete não, perdão dia sete é sexta-feira tá de óculos né tá de óculos né então é sete sexta-feira e sábado dois dias tá valores a partir de três reais onde é que fica a associação de laços fraternos? Rua Marechal Floriano Peixoto 179 Fundos então perto da onde? é a mesma rua ali da prefeitura pra baixo da Amai a mesma rua da Amai só atravessa a rua já calçamento ali né então Brechó ah tá ali no atrás do Costa e Silva ali no negócio da igreja é isso aquela paralela pra pessoa entender é isso mesmo a entrada ali do salão vai até lá embaixo do nosso amigo Real olha aí quer trabalhar turma vamos dar mais valor lá é isso Real disse que você esteve lá né estive lá conversei com ele né gente clube sete de setembro também tem a sétima oitava feijoada beneficente dia oito de julho domingo dia oito de julho é domingo sábado sábado quarenta reais esteja presente então também na feijoada beneficente que legal onde é que vai ter fogueira final de semana aí? tem fogueira tem no é festa julina lá no sete de julho no pavilhão tem que ver bem onde é que é a escola Ney Barbosa Giacchini lá no Google é lá no João Vinclo né acho que é João Vinclo mesmo é João Vinclo lá é Neri lá que vai ter fogueira vai ter fogueira não hein? vai dizem que está aí opa e também pitstop do INHO o telefone é 999-5287-70 INHO que essa semana aí né começando o mês aí começou sábado opa muito trabalho o INHO lá já é e essa semana a partir de hoje vai estar com grandes novidades lá né e o INHO também está chegando uma máquina pra trocar óleo de caixa de câmbio automático bom nós vamos entrevistá-lo hoje a respeito do resfriamento de automóveis a troca de água hoje a tarde vamos entrevistar o INHO pra falar pra turma que no inverno a necessidade de você trocar água você vê que a água suja prejudica o motor e o INHO pega o carro em casa ou não? pega o carro em casa vai levar troca óleo troca filtro limpa seu radiador o bujãozinho da água tudo que tu precisar e daí é assim ó esses caras mais novos não se coloca mais água é aditivo é com o cara é com o cara ele pega em casa 995287-70 ali no começo da laçalha ali né é atrás da antiga Kaleb e a doce mania? doce mania o telefone 3433-4985 a Tati e o Jorge é o Jorge também estava lá sábado de manhã lá no é no mercado Jack entregando muitos outros ah ele tá com Jack e companhia é vendendo lá pro Jack lá né que legal hein e também Celipan Drogaria o telefone 343100418 o Celito e a Pamela boa Celipan número 1 aqui em frente a Casas Glória e Celipan número 2 ah é em frente a Delegacia Regional de Polícia xarope você precisou aí de um um farmacêutico especializado falei com o Celito e falei com a Pamela né então você será muito bem atendido e a Celipan também tem a tele-entrega tem tele-entrega então manda vir um xarope urgentemente pra esse rapaz faz dois anos que tá tossindo por gentileza Celipan o telefone do Patazinho xarope é 34310418 o Celito e a Pamela aqui o negócio é sério meu irmão seguinte gente falando nisso ó terça-feira que vem terça-feira agora nós temos todas as terça-noite a nossa o sucesso do programa a noite a nossa palmas para a noite a nossa ei palmas pro que? a noite é nossa ou é nossa ou é de quem ganha o brinde é de quem ganha o brinde é da plataforma é minha dede é o Facebook palmas chegamos a 3 mil pessoas desafio outro outro programa tem 3 mil pessoas de audiência vamos ver vamos tentar achar vai ter já estamos com vários brindes vários brindes vários brindes e cada vez a audiência aumenta mais toda terça-feira que horário bolinha que é? das oito vai até às vezes nove e meia dez horas depende do fluxo é depende do fluxo entendeu? abraço as pessoas que estão nos assistindo aí muito obrigado vocês é Tatiane Gonçalves da Silva boa Sandra Helena Girardi Sônia Priori Iodete Silveira César Carmen Lúcia Guarda 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 Jair Antônio Grise Valdecir Bonamigo Vilmarie Saratori essa mora no canal Vilmar do Som Rony dos Santos Soraya de Lima Moacir Luiz Miglioranza João Tuígo um abraço João Tuígo Mora no canal Marienise Faustino Franciele Canani Júnior Mora Marciele Seco Luciano Stefanello Lopes Paulo Renato dos Santos nosso Paulão Corredor opa esse a gente mora Vera Ramos Corredora também um abraço Francisco Canani o Quito o Quito diz que você mata de rir contigo bolinha e as tuas perpécias diz que você é um comediante natural que devia estar na Globo A Globo não viu você ainda na Globo não tem comédia aqui né você é o cara Inclusive tá fazendo lá, o que que ele tá fazendo lá contigo lá, um órgão, o que que é aquilo lá que ele tá fazendo lá? Nós estamos fazendo uns negócios diferentes aí, né, cara? É, é, valeu! É, mas tá show aquele negócio teu lá, ele tá pedindo um negócio especial pro Quinto lá, viu, Trit? Gastadinha! Brasileiro só gasta dinheiro! Pedi pro Quinto fazer uma patroa que fez, né, cara? Ah, mas o que ele tá fazendo sem vergonha? Maria da Luz! Surpresa, né? Maria da Luz! Bom dia, pessoal! Bom dia, Colégio de Integração! Onde é o Colégio de Integração? Colégio de Integração, né? Ali no bairro... Grande diretor Sérgio, hein? Ali o idoso pode nadar, nada ou não dá? Pode nadar à vontade, ali tem água morna ali, né? Tem piscina! Piscinas ali, né, então? Água morna é bom, né? Água morna! Quinta não é, né? Água morna! Água morna em pedra rica! É! Olha aqui! Água morna em pedra dura! Tanto bate até que fura! Até que acaba a água! É um ano mandando flor, chocolate e uma hora a ovelha cai no conto! Olha ali! Vamos falar da Central! Vai, vai! Tem que assistir, filho! Calma aí! Moura Celulares! Moura Celulares 999, 40, 50, 90! Ali do lado da praça Tira Dentro e também tem em Chapecó! A Moura Celulares aí tá com uma grande promoção do mês aqui, Paulo! Verdade! Grande quantidade de venda de celulares! Chiome! Vai! Chiome! 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 Até o final do seu mês! Porque sábado lá! Homem do céu! Quanta gente lá no Moura Celulares! Fiquei surpreso! Tu ficou surpreso! A quantidade de gente que tinha no Moura! É sério! É verdade! Lotado! Tinha bastante gente lá! Tava a Bianca e a mulher do Moura atendendo ali! A Jennifer! Jennifer! Tava complicadinho lá! Jennifer! Tem o Paulo, que é o Moura, que fazem assistência técnica ali, né? Tem o Moura Celulares! E também a exclusiva segurança do Roberto do Roma, 34, 33, 67 e 14! Por que era exclusiva segurança? Tava fazendo a segurança lá da Femme, né? Precisa de um pessoal pra segurança em qualquer área! Residencial, empresa! Exclusiva segurança! O Roberto e o Roberto são especializados! Gente boa pra caramba! Diretora de espadar uma parada! E Vielo Hortifruti, telefone 98835-2258, o Lucas e a Evelyn aí! Que o Lucas aí vai ter que... Ele tava trabalhando ontem! É! O Lucas vai ter que achar outro lugar aí, né? Vai ter que achar outro lugar! Melou o lugar dele lá, né? Acho que é de tanta gente ficar em cima! É! Muito olho gordo, Lucas! Disse pra ele, né? Não te preocupa! É só rezar! E ele não reza quase! Não adianta! O pedido não chega até lá! Chama o pastor Perivaldo! Faz uma oração lá, né, cara? Perisvaldo! É! Perisvaldo! Grande pastor e a Igreja Avalanche, que está convidada... Como gostam de ver o Perivaldo mesmo? Nós também! É um cara legal, cara! Vai entrar na nossa plataforma! Agora eu vou começar a dizer, ao vivo, gravar! Gostou agora? Eu tô tipo aquele índio! Lembra o índio que tá na Jura? Ah, sim! Temos que fazer isso! Alô, você! Gravado o negócio! Porque depois, no Brasil, eu falo uma coisa! Perisvaldo é gente bomba! Tô dizendo de outras... Outras congregações! Outras... O que fazem? De repente... Chegou ele aqui! Vamos tratar bem os... Vamos falar! Vamos defender os vendedores de publicidade! Ô, gente! Paga com isso, cara! É! Vendedor de publicidade, rádio, jornal... Chega aí no comércio de vocês... Fica deixando o carro uma hora esperando! Não fique! A campanha não fique! Amigo! Quatro da tarde! Tu marcou com o gerente da loja pra vender o... Olha aqui! E é... Fala que é investimento! É investimento! É isso assim, ó! Você marca quatro horas da tarde e vai atender o cara a cinco minutos! Não, mas é culpa do vendedor de ficar esperando! É! Cinco minutos e vai embora! O mesmo compromisso que o dono da loja tem, o vendedor tem! O vendedor é um trabalhador, é um cara também! Não, porque assim, ó! Ele marca contigo... Quer defender o dono de loja aquele ali? Já mudaram de assunto, ó! E daí você... Ninguém vai mudar de assunto aqui! Pau neles, bolinha! Ele não te atende agora, você tem compromisso com outra pessoa! Eu não vou mais na loja! Vendedor é um pai de família! Qual é a diferença de um vendedor pro ministar pro dono de loja gerente de vendedor? É trabalhador! Vamos respeitar os vendedores pro ministar! O que estão fazendo por aí? Gente esperando três horas pra falar com lojinha! Seguinte, ó, gente! O pessoal da Rota... Que não, hein! O pessoal da Rota... Vai de Rota! Um aplicativo de Xancherê! Ele tá dando mais de trinta prêmios! É só você entrar no aplicativo! Sério? Opa, boa! É dia oito agora! A bolinha vai estar junto com eles! Vai ter um festeireiro legal na praça! Vai ter muita coisa com música na praça! Vai ter mais de trinta prêmios, né? Mais de trinta prêmios! Vai de Rota! Nós vamos estar lá! Vai de Rota! Dia oito! Dia oito! Domingo! Sábado, perdão! Sábado! Aqui! Entra ali! Vai de Rota! Entra ali! Bota teu nome! Cadastre que tu vai concorrer! Vai começar os prêmios! Nove horas da manhã! É no Google! Como é que eu chego no aplicativo, senhor? É só baixar! Entra no Play Store! Vai de Rota! Vai de Rota! Sete oito reais! Andar pela cidade inteira! É verdade! É isso aí! E Atacadão da Construção! Telefone 999 619600 do nosso amigo Elizeu! E também tem o gerente ali, o Gerson Pontesquerda da Seleção Brasileira ali, né? Tem um trabalho ali no Atacadão da Construção! construção. É, o nosso amigo Eliseu ali. E ali o preço é o melhor da região. Tijolo. Veio mais três mil sacas de cimento. Preço imperdível. Qual é o telefone do... Telefone do atacador da construção é nove. Nove nove meia um noventa e seis zero zero. Xancherê e Chapecó. Chapecó, ele tá legal também. Isso é um trauró do nosso amigo Jerônimo trinta e quatro, trinta e três, cinquenta e um noventa e seis, sem aro treze, quatorze, quinze, dezesseis. Preço bem acessível. E também agora, o central roda, você aí quiser colocar a sua quinta roda no seu carro. Tem quinta agora? Não. Como é que é o negócio? Tem a roda de serpe, né? Quinta roda. Ah, é a quinta? Desculpa, eu sou muito antigo, eu nem sabia. Então, assim, se você quiser colocar a mesma roda de serpe aí, que você tem um jogo de roda legal. E também agora, eu tirei uma roda pra vender, separada, avulsa. Ah, aí é legal. Legal, né? É que eu quebrei uma. Boa, boa. Tu furou um, já pode colocar, fica a mesma rodagem, né? E daí tem pneu também, né? Tem pneu também, né? O pessoal tá mandando aí uma filmagem que eu fiz hoje dentro de manhã sobre esses corações que estão aqui. Coraçãozinhas. Tá cheio de coração. Parabéns, parabéns. É sobre Jesus. É sobre Jesus. Jesus Cristo, eu estou aqui. Mandaram falar que é sobre Jesus. É. Então, vamos falar sobre Jesus? As pessoas, sempre quando tu sai pra lá e pra cá, diz que Jesus te acompanha. Então, eu disse pra pessoa, mas pra que ele me acompanhar, se ele sempre tá comigo? Então, vamos parar com essa bobagem também. É ou não é? Tu cruza um parênteses. Aí, Deus vai contigo. Amigo, Deus tá comigo direto. Como vai comigo? Não. Eu vou vender o Bolinha, que o Bolinha sempre fala isso. Vai comigo. Ele tá comigo? Que palhaçada é essa? Toda hora tem que ir pro cara. Ele quer que ele recalecer. O Bolinha sempre fala isso pras pessoas. Eu acho muito legal. Fique com Deus. Que legal. Uma boa semana pra nós todos, hein? E se Deus não quer ficar com a pessoa? Ele é obrigado a ficar com os indivíduos? Não. Estão querendo mandar no Criador agora. E também Cicobra, que é de MOC, Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores. A diretora disse que tem que pausar cada um. Deixa eu falar da Cicobra um pouquinho. Pode falar. A Cicobra, esse final de semana, deu mais de duzentas, eu acho que foi duzentos e oitenta cestas foram entregadas a duas entidades aqui de Xancherê. Parabéns, pessoal. Nós filmamos sábado de manhã. Obrigado ao Ivo, obrigado ao pessoal do Cicobra, que nos informou e a gente filmou, mostrou. Está esperando as fotografias aí, para mostrar. Cicobra, o Cicobra e o Cicobra ajudam. Estamos também com a campanha agora de roupas. Boa. A doação de roupas. Cicobra é a nossa cooperativa aqui do lado, que é um dos apoiadores do canal. A elevador. É. Cicobra, o Cicobra e o Cicobra, tudo que precisar já está aberto. A partir das oito horas já está aberto. Se precisar de alguma coisa na área bancária, seguros, etc. Cicobra, o Cicobra e o Cicobra, chega ali e conversa com o pessoal muito bem. Cicobra, Cicobra e o Cicobra, prefeitura municipal, câmara de vereadores de multa e rotativo na cidade. Atenda bem as gurias aí, né? Se você levar uma multa aí, não fique brabo. Fique tranquilo aí, que vai aí para... Vai para onde? Vai assim, para... Vai para onde? Vai para onde? A multa? Você precisa estacionar, né? Ah, a multa vai diretamente... Não tem nada de multa, é crédito zero, nada. Nada, tu não é multado nada. Você é autuado e você vai reverter, vai reverter aquele dinheiro em créditos para estacionamento. Tu não é multado. Para, tu tá ficando brabo aqui. E eu quero falar da DEMICOM, para a gente levar a DEMICOM. A DEMICOM, aí você precisa fazer um consórcio de 36 meses, 60, 68, 160 e 250 mil aí, né? Então, você vem aí e fala com 420 mil, 160. Tu tá doido aí? E também, você fala com o pessoal da DEMICOM aí, até 2 milhões de reais, se precisou aí, faz uma carta de crédito aí com o pessoal da DEMICOM. Fala aí com o Júnior Negão, a Débora, a Roberta, o Lucas, tudo aí. Aí do lado, do lado, Joaquim Nabuco, fala aí com o pessoal da DEMICOM ali, ó. Ligue para eles, se não puder ir lá, eles vão na sua... Onde é que você tá, né? E vai na sua carta de crédito aí, né? Fala aí que estão precisando de consultores aí, para a gente ver. E estão precisando de consultores de vendas aí, a DEMICOM. A DEMICOM é, pessoal. Qual é o telefone, para o pessoal trabalhar? Quer trabalhar? Olha aqui, ó. Todo mundo fala, quer trabalhar? Quer ser um consultor? Quero trabalhar. Isso, eu vou dar os dois telefones, pega lá o lápis, lá. A DEMICOM, consórcio investimento, estão precisando de 4 consultores de Xanxerê. É uma empresa legal, você ganha muito bem, vem de Curitiba, no Paraná, olha aqui, ó. Como é que é o nome do garoto propaganda, eu desafio essas crianças? Lucas. O nome desse aqui? Não, eu tô falando aqui atrás, aqui, ó. Do nome do Lucas, aqui, pro nome do pessoal aí, né? É assim o Pocarda Globo, né, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não sei quem é, não sei quem é. Eu quero que tu fale sobre o emprego e dê o telefone. Vocês estão acabando, estão acabando com a minha imagem ao vivo. Eu sou um homem sério, eu estou apresentando comercial, eles não sabem quem é esse homem. Olha aqui, ó, pedi pra audiência ali, olha aqui, ó. Se tu souber quem é esse homem, manda agora que eu vou te dar um presente. Dá nada, dá nada, dá nada. Do agora, manda o nome desse cara aqui, ó. Aqui, ó, agora eu dou um presente já. Dá. Acabou. Tá, dá volta o presente aí. Pra não dizer que o nome dele é Tadeu Schmidt. Eu ganhei, deu, não manda mais pra ninguém. Quer trabalhar? Tá louco? Eu vou gastar, eu vou ter que gastar em presente, a não ser que eu pegue e tive até a terça. Ah, falar em presente é a Vila Mariles, quer falar com o senhor que prometeu o bolo. Não apareceu aqui, não manda mais. Ela veio e você não tava. Ela veio e você não tava. O bolo, teve outro cara, o João, que ele prometeu um bolo novo. Eles estão acreditando em mim? Ele prometeu comida pros cachorros, teve uns três, quatro que já teve aqui. Umas mulheres com criança. Não abusem de mim. Umas mulheres com criança, prometeu que ele ia dar dinheiro. Tá sempre a gente pedindo coisa. Ele promete. E também, né? Pessoal da Machelo Colchão. Opa, isso é legal. 9, 98, 35, 53, 36. Falei com a Machelo, que tá com grandes promoções, muitas novidades esse mês aqui, né, Paulo? Então vá, travesseiro, colchão, tudo que tu precisar aí pra sua casa. Então vá ali na Machelo Colchões ali, que você será muito bem atendido. E também Shopping Tuígo da Álvia Jânio, o Arlei, o Cowboy, enfim, todo o pessoal aí, né, que trabalha lá no Shopping Tuígo ali. Tem estacionamento. Os colaboradores têm estacionamento próprio ali, então você precisou ali, você vai no Shopping Tuígo ali, você tem estacionamento, coisas antigas que você não encontra mais em lugar nenhum, vai no Shopping Tuígo ali e você encontra. Olha, uma notícia boa aí, Paulo, dê mais alguma coisinha aí? Cada cinco dá uma parada, segundo a nova diretora. Eu sei que os diretores não estão acompanhando o canal. Como é que tá aqui, o Mega Man? Mais uma menina que trabalha aqui, quem é essa? Não sei. Joana, mas é contra gente aqui, cara. Não sei, não sei. Agora eu vou filmar pra vocês verem o que tem de gente aqui. Não é a Joana, é a Débora. Que Débora, o quê? Débora também, é três, a estagiária. Em alta elétrica do Bolho, Rodanato, como é que funciona? Já chegamos lá. E a Maia, pela Força do Aço, Xanxerê, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Certo. Força do Aço e Supermercado Jack, o telefone é 99619424, que na segunda-feira é a Semana do Leitão, carne de leitão, né? Tu mora lá, né? É, eu moro lá no Jack, eu moro em tudo que é lugar aí, tem umas várias. O Jack é legal. O Jack é legal, a carne de primeira. O Supermercado Jack de primeira e também a semana que vem vai ter novidades, várias novidades no Supermercado Jack. Diga uma, por exemplo. Não, não podemos falar que não tá fazendo as coisas, amigo. Ah, tem que dar spoiler. Depois de pronto nós vamos mostrar. É, pessoal aí do Mercado Jack toda semana tá inovando, né? Tu viu a bolinha capa lava, agora é spoiler, tá? É, é, é. Aí eu vou dar, eu não vou poder dar spoiler. É, tudo americano. É, Girardi Soluções Imobiliária. O Adilson, né? A Adilson, o telefone é 9, 98, 19, 93, 46 e o Volumiro, o telefone é 9, 98, 29, 64, 42. Então, você aí precisou comprar um terreno, fazer um consórcio de um terreno. Tudo que tu precisar é realizar os seus sonhos. Se você quiser comprar aquele apartamento e não, assim, ó, vai lá com o pessoal da Girardi lá, eles caminham, tem o financiamento, tudo. É só você... Eles falam com a Demicode, enquanto te empresta o dinheiro e tu vai lá no Girardi Soluções Imobiliárias e compra o teu dinheiro, teu terreno. Ó, é só você assinar o contratozinho e pegar a chave aí na mão, né, cara? É, uma empresa muito legal, dois irmãos, praticamente seis meses aí, os caras tomaram um corpo aí, muito bacana, estão incentivando novos corretores, porque tem gente que não incentiva ninguém, né? O cara diz assim, ah, eu vou abrir uma farmácia. Ih, tá cheio. Aí você, corretor, ih, ih. Em vez de dizer, parabéns, abra, te ajudo, doutor. É, eu também, tem pessoas que o vendedor vende bastante e manda embora o cara, né? Tem mais isso? Tem várias situações que a gente tenta filmar. Como é o caso de lojas que tu parece que tá fechada, que não tem luz, não tem nada, tu chega, tu olha de longe, olha aqui, ó, o gerente tá assim, olha na mesa. E o vendedor com quatro dedos na boca tá na porta assim, ó. Não, ele tá no celular, cara, ele tá no celular. O celular é proibido pra vender. E agropecuária da Marcha, Murilo, Tainaro, Marlon, telefone 9, 99, 92, 08, 33, ali o pessoal da Agropecuária Veterinária, que essa semana vai ter muitas novidades aí, né? Tem promoção sempre de banho, tosa lá na Agropecuária, além de comidinha. Tem que anotar aí o telefone pra marcar o horário, olha, banho e tosa. É isso, é verdade. Dá de novo o telefone, marca aí, banho e tosa. Telefone 9, 99, 92, 08, 33, Agropecuária. E fale com a Márcia lá que é promoção de banho, tosa, ração, tudo que é tipo aí pros seus animais. Leva na sua casa também. Leva na sua casa e vão buscar também, né? Os animais não, é rações e medicamentos. Os animais tu tem que marcar o horário e levar o bichinho lá. Aí eles não tem ainda esse, mas vão ter, tá ok? Não, lá tá indo buscar já. Tá indo já? Então parabéns a Márcia, não sabia. É, vão buscar, vão levar agora. Rota aplicativa, hein? Dá um abraço, que a dona Juliana é a proprietária, mas quer? É, rota aplicativa que eu tenho um monte de prêmios agora dia 8 na praça. O Marcinho lá é o marketing, né? O telefone é 988-919-04, vai de rota, você aí, ó. Vai de rota, você tá concorrendo a quase 40 prêmios, né, Paulão? Entra no Google, bota vai de rota ou rota? Rota. Acha na hora, né? Na hora. JFC, eu tive sábado de manhã lá, a Franciele e o Antônio, uma loja muito legal, dizendo que é a melhor loja de capinha. Não te preocupa, a loja que mais tem capinha é essa loja aí, sabia, Paulinha? É, o telefone é 3433-6597, ali do lado da antiga Caixa Econômica, do lado da Marafinha, ali, né? E na Marafinha, olha aqui, ó. Eles têm balão lá, se tu comprar até 50 reais, você fura um balão, bolinha, e você ganha prêmios, tem até 200 reais, a mulher ganhou um carregador de 45, entendeu? Comprei 50 e o prêmio é 50 conto. O que tu achou? Balanzinas, vamos filmar essa semana ali. Onde é que é essa grande loja aí? A loja ali do lado da antiga Caixa Econômica Federal. Bacana. E também, Autoelétrica, Bolha e Rodonato, o telefone é 9999-7342, no pátio da Seragro, o Rodrigo, o Renato e o Márcio. Você precisou aí, fala com o pessoal da Rodonato, tudo em Autoelétrica, máquinas agrícolas, tudo que tu precisar aí, eles vão até na sua lavoura, não precisa deslocar com as máquinas até a cidade, e você vai ali, fala com o pessoal da Rodonato e Bolha ali, você será muito bem atendido aí no pátio da Seragro. E interior, estragou o trator, diga do estado. Então, eu falei, eles vão na sua lavoura. Isso aí, claro. Vão na sua lavoura. E também, Arno Centro Automotivo, Simone, Sidimário, Elias, telefone é 944320045. Então, precisou aí, uma mecânica especializada, vai ali na Arno Automotivo, né, Paulo? Centro Automotivo, fale com Sidimário, Simone, e com Elias, telefone é 944320045. E Tucho, congelado, chão e xerê, Fabiana, telefone é 9, 918094. Peraí, 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 como é que é? Como é que é? Como é que é? Me conta, me conta como é que é, não. Tucho, 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 ela teve aqui, ela falou, tucho, eu entendi. É tucho. Não é tucho, parece... Vamos falar comidas... É americanizado, cara, não é? Vamos falar. Tucho. Como é que é? Tucho. Tucho congelados, aqui, xerê, o pessoal brinca, né? É, e frente a celipã, hein, né? E frente a celipã. Ó, cada cinco produtos que tu compra, tu ganha um de graça. Boa ideia, hein? Cinco comidas. Doze real, quinze. Eu já comprei bolinhos de bacalhau. Estou experimentando pra dizer se é bom o negócio, hein? Pronto? Comprei vários pra experimentar. Sempre que vai entrar. Quer dizer uma coisa, falando em comida congelada, é uma novidade, cara. Mas o capital tá cheio. E as pessoas ainda do interior pensam, ai, falou em comida congelada. Dá conta do mercado, mas a gente tem que falar. Essas pizzas bagaceiras e também essas lasanhas bagaceiras que tu compras, a real é essa, vou falar, que você bota ali no micro. Eu não aconselho botar no micro, nem quero entrar nesse metade do micro. O micro é teu, faço o que tu quiser. Eu dei pro meu inimigo, micro-ondas. Compreção, quando tu bota lá, derrete o alimento. Fica tudo grudado. Quer dizer que essa empresa aí, né? Congelado, eu comprei aquela cocelinha já pronta, né? Tá pronta. Não é que não derrete que nem essas coisas aí. Coisa muito boa. Tempeiro, olha, é isso aí. Coloca no forno elétrico, no forno a gás. Boa. Em questão de 15 minutinhos, tá pronto, cara. E olha aqui, é feito por cozinheiros. É gastronomia chique. Não é bagaceiro o negócio. Não, olha, é coisa top. Como é que é o nome? Chugo. Tuchon. Chugo. 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 É margarina é... Tuché, ué. Chugo. É chugo. De chugar. Eu também pensei que fosse japonês. Olha aqui, muito legal. Na frente da celipã, vamos conhecer. Às vezes tu não quer cozinhar. E olha aqui, tem todo... Tem nhoque. E tem tempero. E ainda tem coisa pet. Tem picolé. Tem sorvete. Muito legal. É chugo. 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 Congelados com a dona Fabiana. 91, 80, 94, 15. Liga lá, mas vai visitar lá. Nós vamos filmar toda semana, mostrar pra vocês lá. Legal, né? Muito legal. Bolinhos de bacalhau. Gosta ou não? Lasanha. Inhoque. E fora picolé. Lá tem de tudo que tu precisar. Tem mais de 50, 100 tipos de comida. Eu tava precisando uma loja dessas na cidade. É ou não é? Tem mais alguma coisa aí, meu filho? Por hoje, acabamos. Nós passamos a régua. Um bom final de semana. Que Deus... Bom começo de semana. Que Deus abençoe a todos. Tchau. Fique com Deus. Até daqui a pouquinho estaremos pelas ruas da cidade. Tchau. 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 Tchau.